Começando agora com a secretária da educação que hoje comemora, junto ao aniversário da cidade, secretária, uma conquista importante para a educação. Com certeza, sim. Eu acho que é a conquista do século. Agradecer o empenho do prefeito Serginho Lima, agradecer o empenho de toda a nossa equipe, que a gente sabe que sem a nossa equipe o recurso também não chega da forma como é para chegar. É um conjunto, é uma parceria de toda a educação e a visão do gestor que ele tem sobre a educação, sobre toda a Bahia em si. Hoje a gente vê de olhos nus o que está acontecendo na Bahia, como a Bahia está crescendo e a gente tem que perpetuar esse trabalho dele aqui na Bahia da Traição. Como é que ficará estruturada a Secretaria da Educação aqui nesse espaço? Aqui nesse espaço nós iremos construir o centro de educação básica, onde a gente vai ter a Secretaria da Educação, diversas coordenações, coordenação da educação especial, coordenação de equipe multidisciplinar, além de trazer os alunos para o espaço, para que os alunos possam desfrutar de aulas de hidroginástica, que a gente possa também trabalhar aqui a parte de esportes aqui na frente. Então, assim, os planos são muitos para agora, para 2023. A gente tem muito trabalho pela frente. Secretária, o município de Bahia da Traição está sendo contemplado com um projeto, uma espécie de projeto piloto, na questão de informatização, internet. Exatamente. A Bahia da Traição foi contemplada entre as dez cidades do Brasil todo, né? Na Paraíba, só a Bahia da Traição. No Nordeste, só duas cidades que estão recebendo esse projeto piloto da Anatel, onde todas as nossas escolas vão ser equipadas com internet de alta velocidade, com tablets, computadores, vão receber TVs para a gente trabalhar a pedagogia conectada em todas as salas.